Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo do CarolineTV. Hoje queremos falar de uma coisa... Não sejam chungas a conduzir, é só o que eu vos peço. Eu vejo tanta malta a conduzir com uma postura errada que... Eu nem sei. Portanto, é malta que conduz assim, não é? Conduz assim, com a mãozinha aqui na caixa, é grande cenário, não é? Tenho malta que conduz... Assim, ou assim, não é? Nem tenho espaço. Quase nem dá. Nem dá. Pronto, solta. Foi, espera. Vai atirar, já está. Tenho malta que conduz assim, é para mandar cenário, porque é uma postura, uma pessoa não vê as plumes da vida, vai aqui descansadinho, está-se bem. Tenho malta que conduz só assim, só assim, assim com o joelho, mete só assim o joelhinho, e vai aqui, é desfrutar a vida, não se passa nada, também. Tenho malta que vai só assim, aqui por baixo, vai nisto, vai assim. Temos malta que vai aqui, vai muito nisto, não é? Vai assim, a conduzir. Uou! Uou! Também vai muito... Uou! Epá, não acho que não há necessidade também. Agora isto ficou um bocadinho. Aí está. Portanto, eu queria vos falar só, dois minutinhos, de como encontrar uma posição correta de condução. A mais segura, em caso de acidente, e também a melhor nível de postura para a vossa condução, seja ela dinâmica ou não. Primeira coisa a saber, banco, naturalmente. Banco puxa para a venda, vai uns pouco é para trás. E, portanto, afinar então com o pé colocado na embreagem. Não só sentarem-se e acharem que estou bem ou estou mal, metam o pé na embreagem. O pé na embreagem, a perna não pode ficar nem muito esticada, nem muito encolhida. Portanto, tem que ficar um ligeiro ângulo e, portanto, tem que conseguir, sem esmagar aqui de baseada a parte de baixo do banco. Portanto, se conseguem, em algum caso, apertar a embreagem sem esforçar aqui de baseada a parte, debaixo do banco, significa que esta parte está boa. As costas, é importante, ou seja, com os ombros apoiados aqui atrás, portanto, bem sentados, não é à chunga aqui, nem é à patrão lá atrás. Portanto, bem sentadinhos, aqui bem apoiados, consigam pôr esta parte da mão em cima, sem descolarem aqui o ombro para fazer o jeito. Portanto, significa que eu estou aqui um bocadinho longe, vou chegar-me aqui um bocadinho à frente. Ó, opa isto, já está. Significa que, quando pusermos as mãos na posição ideal, que é com isto aqui apoiado, temos aqui um ligeiro ângulo na nossa, portanto, vamos bem, nem vamos esticados, que é quando fazemos as manobras e a nossa mão passa aqui para a parte de cima do volante, significa que nós temos sempre tensão. Se estivermos muito inclinados assim à patrão e até aqui chegamos bem, quando chegamos lá para cima, falta-nos braço, porque não chegamos lá em cima. Isto é útil porquê? Em manobras, em condução mais defensiva, em condução mais dinâmica, nós temos sempre pau, 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 temos sempre controle, não precisamos andar assim a passar as mãos. Pronto, assim está sempre tudo spot-on. Depois, cinto. Muito importante. O cinto posto devemos passar aqui pela zona da clavícula, mais ou menos. Nem muito abaixo, nem extrafogarmos aqui o pescoço. O meu cinto está aqui colocado de uma maneira bastante direita comigo e, portanto, em caso de acidente, também não vou sofrer aqui danos a nível do ombro. Outra coisa importante, o posto da cabeça deve estar mais ou menos alinhado aqui com os nossos olhos, significa que em embates traseiros, nós também temos aqui a cabeça devidamente apoiada para não darmos uma esticada nas costas. Uma dica de condução mais dinâmica que eu costumo dar, por exemplo, se vocês querem se sentir mais agarrados ao carro, o que eu costumo dizer é puxar aqui a parte de baixo para vos obrigar a ficar bem sentadinhos aqui no banco. Portanto, puxem, larguem e, basicamente, já vão sentir mais o carro porque estão aqui mais esmagados e não estão tão soltos para andar aqui a escorregar no banco. Portanto, sentem-se, metam o cinto, duas puxadelas e vocês estão prontos para conduzir. O volante também vai influenciar e muito a vossa posição de condução. Nem todos os carros têm regulação em altura e profundidade. Há uns que só têm altura e outros nem isso. Uma vez afinal aqui a vossa posição a nível de embreagem com a perna, a vossa distância ao volante também vai ser importante. Portanto, se o carro que tiver, e este é o caso, o Hyundai, o Kauai, tem imensa regulação, portanto, consigo puxá-lo aqui até mim um bocadinho menos e ficará perfeito para a minha altura. Carros que não tenham, por exemplo, a regulação em profundidade, vocês, se calhar, vão ter que, para ter uma posição boa de volante, abdicar um bocadinho aqui da distância ao pedal da embreagem. Portanto, é tudo uma questão de compromissos. No Kauai não é preciso compromisso nenhum, portanto, eu consigo ter aqui uma posição que me serve perfeitamente. Outra coisa, claro, não esquecer, a altura do banco. Este também tem aqui banco rolado em altura. eu gosto de conduzir sempre o máximo baixo possível. Quanto mais baixo, melhor. Desde que, naturalmente, a pessoa veja a estrada. Se a pessoa vir a estrada, conseguir ver aqui por cima do volante um bocadinho de cá, pouco, quase nada, e estrada, eu acho que quanto mais baixo, melhor. Nunca muito alto. Porque senão também estamos a perder amplitude para ver sinais, trânsito, semáforos, natureza em geral, que há às vezes bonito contemplar. Portanto, quanto mais baixo, melhor. sem, claro, perder a visibilidade para a estrada. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Se já sabiam tudo isto, pá, pelo menos partilhinho com aquele vosso amigo que insiste em meter um grande cenário sempre que conduz. O conduzir é secundário, um terço de cenário, esse sim é o principal. Pá, subscreve, deixem um like, despeço-me até à próxima semana com uma segunda, está bem? Grande abraço para vocês! tocar mudanças também é outro tipo de cenário que não quis falar aqui hoje, mas que também, pronto, e ao menos tenham partilhas, aí também dá para meter cenário, meter caixa também é cenário, mas isso já fica para outra. Tchau, 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 tchau.